TV PRTB Meu Deus do céu, dezenas de pessoas mortas Crianças Do jeito que está, não dá Todo mundo vai ficar com medo agora De estádio de futebol daqui a pouquinho Daqui a pouquinho vão ter medo de Onde os cantores estão Também Graças a Deus não chegou a isso aqui por enquanto Porque do jeito que estão abrindo o Brasil Essa nova lei de migração A gente não sabe Esse povo aí que vem pra cá Boa intenção, não tem Estou dizendo todos Mas é lamentável que no momento inoportuno Estão agora abrindo terras pra vender Negócio de terras, mais de 100 mil hectares Migrantes, estão abrindo fábrica Até em Anápolis, não sei o que Uma fábrica lá pra vender arma O que é isso, gente? Até onde nós vamos chegar? Um baço, um mundo como exemplo Está lá, invasão todinha de imigrantes pra Europa Eu estive recentemente lá Em 3, 4 países e vi Espalhado gente no chão Gente pedindo esmola, como nunca Virar, a Europa virou o país do terceiro mundo A vergonha, olha Alemanha, pelo amor de Deus A França E continuam as esquerdas promovendo as invasões Também tem gente forte dos Estados Unidos Como os Clinton, os Carter Toda a esquerda lá dos democratas Querem igualdade de zoonomia Nada, espalhar no mundo Os zika vírus Espalhar no chikungunya Tudo isso aí Querem reduzir a população do mundo E querem controlar as nações Querem fazer que a população do mundo Tenha apenas 20% dos 7 bilhões de habitantes do planeta Esses são os grupos do Bilderberg Os iluminatis E aqueles que naturalmente Que determinam como o mundo será Eles são apenas 13 famílias Que dominam Leiam Leiam, se apure o que eu estou dizendo Se não estou certo Que mandam no mundo E não querem deixar que nenhum Presidente de partido Assuma Uma presidência De um país Muitas vezes Porque ele sabe que esses Irão estar contra os iluminatis Os que mandam no dinheiro Então compra essas pessoas Por exemplo, recentemente Um amigo meu Lá na Alemanha Ele disse que tinha um partido Criado lá de direita Recente E de repente Os caras começaram a mudar Mudar e viram Que quem estava por detrás Dos iluminatis A turma do dinheiro Isso aí é uma verdadeira Seita Demonica No mundo É bom que As pessoas que estão me vendo E assistindo Aprofundem nesse tema Em outro programa Eu falarei um pouco mais Mas estão em todo canto Em todo lugar Do teu lado Mandando Determinando Insuflando Fazendo guerras Manda nas fábricas As fábricas de armas Recentemente o presidente americano Deve lá A nave saudita Vendeu cento e tantos bilhões De dólares em armas Quem está por detrás De novo os caras Lógico Querem guerra Para quê Com um país daqui Lá que tem 4, 5 milhões de habitantes Porque é para fomentar Guerra no mundo É um absurdo Mas nós temos que tomar Cautelo e cuidado Que eles não assumam No Brasil Este controle Por enquanto Eles estão aí Dentro Próximo Né? Né seu Meirelles? Está próximo né? Isso Mas Não chegaram lá Não vamos deixar Um abraço a todos Do Levi 10 Contem comigo Agora Em 2018 E sempre É um abraço a todos É um abraço a todos É um abraço a todos